Há muito, muito tempo, eras tu, uma criança Que brincava num balonço e ao mirar Tinhas traças pretas e caçavas boetas Quando o cão corria atrás de uma ilusão Há muito, muito tempo, era eu outra criança De te amar maternamente sem saber Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor Que tu punhas no cabelo a sorrir Vai viver a vida, amor Que no tempo de passão não pode andar Sonhos que o tempo aborou Mas pera-nos ficou nesta canção Trinta anos mais tarde Encontrei-te por acaso Numa rua da cidade onde morava Ficaram os pernais E o rumo nos sorrindo Como cance de Deus para o teu amanhã Daí-te o meu telefone Convidei-te para jantar Adoraste ver a minha coração Pelo tempo fora Continuamos unidos E cantamos tantas vezes a canção Aqui a vinte anos Quando tu já fores da vinha Talvez eu já não exista Para te ver Ficas à lareira A fazer a tua reina Mas o que importa é se recorrer o viver Há muito, muito tempo Tu e eu, duas crianças Que brincavam num baloço Leal, leal Leal Vinhamos da escola E oferecia-te uma flor Que desponta adorar O teu coração Vem, me dê a vida, amor Que o tempo que passou Não pode dar Não pode dar Sonhos Que o tempo que passou Não pode dar Sonhos Que o tempo que passou Não pode dar Sonhos Que o tempo cinco Quando você está Mês Mês Pôs Mês 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 A CIDADE NO BRASIL